Olá, eu sou o Gabriel e hoje eu vou ser seu técnico de suporte. Bora lá? Nesse vídeo, vamos falar sobre cadastro de funcionários no Dominos, que é a tela onde você vai cadastrar quem vai ser seu garçom, vendedor, vendedor externo ou também seu operador de caixa. Aqui no Dominos, vem a aba Cadastros, Geral, Funcionários. Na tela de Cadastro de Funcionários, para cadastrar um novo funcionário, clique aqui em Incluir, coloque o nome do funcionário, aqui embaixo em Filial, você precisa escolher qual empresa ele faz parte, na direita em Atividade Interna, qual é a função dele dentro da empresa, e aqui logo mais à direita tem Início e Fim de Vigência. Bom, para que funciona isso? Início e Fim de Vigência é para quando você quer determinar se esse funcionário vai ser um funcionário temporário da empresa ou se vai ser um funcionário sem tempo determinado. Então, aqui no Fim da Vigência, você vai determinar quando vai acabar e vai expirar o cadastro de funcionários dele dentro do sistema. Por que, entre aspas? Porque o cadastro dele vai continuar aqui no sistema por conta de histórico, mas não vai ser mais possível vincular ele nas DAVs e também no PDV. Então, se esse funcionário não vai ter um tempo pré-determinado, coloque aqui uma data bem para frente e clique em Adicionar. Um detalhe, caso esse funcionário vai ser um funcionário que vai precisar entrar no sistema através do computador ou até se for um vendedor externo através do aplicativo Seller, ele vai precisar ter um login e senha para poder entrar no sistema. Então, esse login e senha precisa estar previamente cadastrado, que é o usuário, e depois você vai vincular ele aqui no cadastro de funcionários. Acompanhe comigo. Então, aqui, nesse campo aqui, usuário, você vai selecionar qual foi o usuário que você criou anteriormente e agora você quer vincular esse funcionário, vamos lá, usuário e funcionário, para que ele possa entrar no sistema. Então, o vínculo do login e senha que é o usuário vai ficar vinculado ao registro de funcionário dentro do sistema. Depois de selecionar aqui qual é o login e senha, o usuário criado, é só clicar em Salvar. Há um detalhe muito importante, se você ainda não sabe como fazer o cadastro de um usuário ou se você não conhece também o aplicativo Seller que eu citei agora logo a pouco, bom, aqui na descrição vamos deixar alguns links para você conhecer essas funções no sistema. Agora que você cadastrou o funcionário no sistema Dominus, se esse funcionário for ser um operador de caixa ou alguém que faz parte administrativa e que vai precisar mexer nos registros financeiros do sistema, esse funcionário precisa estar vinculado a um grupo financeiro. Então, clique no funcionário que você quer vincular ao grupo financeiro, clique aqui nessa aba do grupo financeiro e clique em Incluir. Os grupos financeiros, existem alguns já pré-determinados no sistema, mas você também pode criar e personalizar um. Bom, um dos mais utilizados é o PDV administrativo, que tem todas as funções dos planos de conta do financeiro que normalmente o funcionário vai ter acesso. Então, aqui digite PDV, pressione Enter e clique em Salvar. Feito isso, o seu cadastro de funcionário está pronto e seu funcionário, caso tenha um usuário vinculado, já também pode entrar e fazer login no sistema. Espero que eu tenha ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também deixar um comentário. Até mais!